O final é isso, vai para o YouTube, então a gente só vai ouvir, a gente só vai ouvir Blaze Union até acabar a stream aqui. Só Blaze Union, pronto. Meia hora de Blaze Union, let's go. Não, essa é muito wipe, calma, eu nem extertei o jogo. Pode ser essa. Who is ready? Bro, eu não gridei nada, se o Demon King chutar nossa bunda vai ser por causa disso também. Agora aqui é a coisa, cadê a janela do Fire Emblem? Aqui é a coisa, essa daqui. Tá, nois. Eu vou fechar minha janela aqui, deixa eu deixar no... Eu fechei Photoshop, Photoshop, você tem problema? Você quer uma treta? Deixa eu deixar no... Já em game, já. Final Chapter, The Sacred Stone. É, ninguém liga para esse background. Desculpa, você pode ler a lore desse jogo e você não vai ligar nem um pouco para o Leon. Desculpa. Ah, ele ficou mal porque ele era doente e aí ele queria proteger todo mundo da guerra e usou o poder da Dark Stone. Ninguém liga para ele. Desculpa. Desculpa, Leon. Ninguém te ama. Seu pai também te ama. Não, pera, ele tá morto. Que mancada. Bancada, perdão, perdão. Tá. Então, aqui é o mapa. E o motivo é que eu não fiz isso na última stream é porque você tem que matar o Leon e aí depois ele vira o Demon King. E aí são dois mapas de uma vez. O pior é que a gente nem tem ninguém para dar para a morte, é só tipo, just go, bro. Just go, bro. Eu não lembro se eles te dão um break. Isso é meio importante. Eu não lembro se eles te dão um break. Dessa tela para a próxima. Porque se eles te dão um break, eu não preciso levar as armas broken que o jogo te dá para lutar contra o Demon King. Porque matar o Demon King sem as armas broken é, ou é impossível ou é extremamente difícil. É tipo, um dos dois. Porque se eles te dão um break, eu não preciso colocar em todo mundo agora. Porque o Leon não é tão difícil, o Leon é mais boa. Tá. Quem vai ficar de fora? As duas Pegasus Knife? Não! Ok. É só a Elite, né? É só os Chosen One, né? Ok, a gente quer... Ah, eu precisaria levar o Renac porque tem... Tem coisa para abrir, né? Tem tipo, um barril aqui e aí tem um barril aqui. Um barril, isso mesmo, um barril. To be fair eu ligo o suficiente para isso. Não, mano. Porque esse maluco tem uma Door Key, mas a gente não tem como abrir isso. Eu poderia dar uma Chest Key. É só uma Chest Key para alguém. Eu só preciso de uma Chest Key, right? Tem outra Door Key aqui, né? Yep. Yepers. Yepers. Tá. Só duas Chest Keys para alguém. Bora. Formation. Não, que Formation. Eu acho que é isso. Tipo, a gente pode tirar alguém daqui para levar a Pegasus Knife, mas eu acho que a gente tem uma boa diversidade. Tipo, a gente tem todas as classes secundárias do jogo. Um General do... Droida... Pega um Scenife. Iro. A Little One. Ela não ganha XP, mas ela... Tem 25 Atacos. Use bem, use bem eles. Tá. A lança quebrada do Eprion Tá com a Amélia So, sure Pode ser isso aqui Sure, pode ser isso aqui Sure, pode ser isso aqui A Amélia carrega A Amélia tá com uma lança muito Eu tenho que dar outro machado pra ela Ela gastou tudo na última tela Matando os gigantes Tava um ataque com um Titan Mara Outro lado Ok, ela precisa de mais Shorts, melhor Isso aqui é o Avenger Endgame, Marisa Você não pode ir com Iron Shorts Well, pela Não tem mais Shorts, bro To be fair, Killing Head é very broken Pega isso aqui, meu Excalibur, você pode equipar Outro Feelin' Bonder, feelin' Bonder Não I care Não, pode ser isso aqui Você já tá com um arco broken do jogo So, long bull, I guess Sure Mano, o Ross não pode equipar o axe broken do jogo Você acredita nisso? Can you believe this? Tá vendo? Ele não pode equipar essa birosca, velho Mas ele pode equipar Dragon Axe Ele vai ser nosso Dragon Slayer Pode ser Silene só tem arma chumbada, né? Tadinho, velho É, tadinho Bom, alguém tem que ficar com arma chumbada no fim do dia Não é todo mundo que pode ir com arma a pé Sim, velho A gente usa ele desde o começo do jogo E ele não tem maestria máxima com o Axe É tipo, what? Hum, Silver Lance Mesmo que só tenha 11 Silver Lance Eu ainda acho que é o Ainda vale a pena levar Eu tenho que levar duas Door Keys, né? Lembrete Levar duas Door Keys Ah, não Duas Chest Keys A gente leva na Myrthe Porque ela Só precisa da Dragonstone dela Ah, eu só tenho uma Chest Key A gente vai ficar sem o item Joshua tá com o poder do Deus e o anime do lado dele Não precisa de mais nada Cole tá com uma Uma das armas broken E a Amélia precisa de um machado extra Ah, pode ser só isso aqui, só Amélia é o pau pra toda obra Ela pode usar tudo, velho Beleza, let's go Quais são as chances de a gente perder alguém nessa daqui? Deixa eu checar os alertas Carry, pois é Tá no volume bom Como é que fazia? Pull? Ah, isso aqui, né? Tá Ok, é... Como é? Swipe, né? Swipe? Tipo, first try Ok First... No Tá no volume bom Mas First try Leon Quando a gente chegar no Demon King eu faço Eu vou deixar por 10 minutos Isso é Let's go Isso aqui tem ataque à distância, eu tenho uma certeza, não é? 1-2 range só? Ok Eu não me importo Então eu não ligo Se o destaque à distância A gente deixou o Eprian de um lado e a Erika do outro Sim, é fair, certo? Fica aqui, velho Fifer de relatóio E aí Esse daí eu vouazzir no服 Fica aqui noão Quem fica com o healer? Hum, quem que fica com o healer? Mas tá tudo de boa A Lute e o... Qual que é a nossa maluca? Cole. A Lute e o Cole eles realam também A gente não tem só um healer Do you dare face a malian combat? Tome! Tome! Hum, eu preciso dessa door key God damn it Não! Ah, vou deixar uma door key com a melee Nossa, nice level up BUM! NON SARAAD! NON SARAAD! NON SARAA 한 anyPEy Ah, não dá pra abrir a porta Porque a Amelia ela é 2xh Ela anda 2xh Vou até fazer uma gambiarra aqui. Pronto, tá aberto. Lembrei-te, a Amélia tá sem item de cura, lembrei-te. Ó, o lado esquerdo já abriu a porta. O lado direito aqui é 2 por hora. Alguém tem arco aqui? Hello? Não? Isso, então. Você vai me atacar pela porta? Eu, 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 eu duvido você me atacar pela porta. Ó, tinha um diálogo ali pra aparecer. Ó, quem diria. Eu duvido você me atacar pela porta. Passito. Easy. Chessky, 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 Chessky. Tem que fazer outra gambiarra. God damn it. Explodido. Quais são as chances da Serene tomar 4 noves e ela morrer? Por causa do Killer Lance. Ok, foi quase. Quase. Ah, se livra disso aqui, velho. Ok, foram 4, 40% e só 2 acertaram. Humilde. Atacar de longe você ataca, né? Quero ver vir pro x1 de longe. Você tá me atacando de tão longe que eu não posso revidar. Não, você não fez isso. Goal, Mending, Mending, nervoso. BOOM! Quem tá com a Chessky? Eu repito, quem tá com a Chessky? Ah, tá com o Joshua. Bro, isso é um porra, esse negócio de Chessky. Tem que ficar trocando aqui. Falar pra você. Agora a Marissa vai ficar sem item de cura. E a Melly já tá sem item de cura. God damn it. Ah, pera, pera, pera. É a Melly que tá sem item de cura. Ah, mas eu tenho que esperar ela usar a caixa, a box. Quem vai matar o dragão do lado esquerdo? Eu acho que tem que ser a Melly, né? Do lado direito vai ser o... Vai ser o Ross, mas do lado esquerdo tem que ser a Melly, né? Quem tá com a Chave aqui? Meu Deus, eu não sei quem tá com a Chave. Seria até engraçado se o dragão andar até a LUT e explodir ela, né? Eu ia rir pra caramba, sabia? Deus, mentira. Ok, abre isso aqui. Quem tá com a Chessky desse lado? Ah, verdade, eu só tenho uma Chessky. Ah, que engraçado. Ah, tá, tá com a Lira One. Uuuu! Tão, 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 tão. KAKU SHIRO! Bro, imagine atacar e você só ter 12% de chance de acertar, velho. Imagine, você fazer um ataque e só 10% de chance. Por algum motivo a LUT e o Ross têm algum diálogo. Eu não consigo imaginar o porquê, mas... Por que a LUT é snob? O Ross não... O Ross é tipo, ei... Eu sou humilde. Chance de crítico? Meu Deus do céu. Ah lá! Curiosidade, eu perdi uma... Eu perdi uma unidade por causa disso. Dragões atacam a distância, sabia disso? Eu tive que fazer uma tela na última stream por causa disso. O que que foi isso? Master Seal! Uau! For level 10 units and up who have no chasse change class. É só um generic... Generic Promote. Ué, sim. Aconteceu. Não foi legal. Ah, você tá falando do diálogo deles. Eu não sei porquê também. Só Deus sabe. Isso aqui não é dano mágico, né? Se isso for dano mágico, a Amélia vai tipo pro inferno. Ross, não. Sim, ele quase foi pro inferno ali, velho. Se isso não for dano mágico... Se isso for dano mágico, a Amélia morre, tá? Só um ponto pra vocês, tá bom? Eu tenho que esperar essa doida aqui vir ainda. Dois por hora. Enquanto isso, dentro da salinha... Olha, guys, eu achei um Angélic Hope. Que legal! Que legal, criança. Que legal, né, velho? É verdade, né, mano? E o Ross morrendo lá fora. Ross, can you solo this? Yeah, mas ele vai morrer no processo se eu não relar ele. Você mata a Lut se você atacar a Lut ou não? Não, a Lut tanca. So, a gente com o Ross. Vai lá, Ross. Dragon Slayer time. Primeiro encaixou o ataque e vai tomar uma fuça. Meu Deus do céu. Quase foi pra vala. Vocês lembram daquele fazendeiro que tá aí matando dragão hoje em dia? Você não tem como bater no Ross, não, né? Né, colega? Não, tá bom. Nós. Tome! Errou! Tome! Fica na frente do Ross só por certeza que ninguém ataca ele, sabe? Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar o dragão vir pra cima. Ok, confirmado. Não é dano mágico. Oh! A Melia deu um pacito pro lado. What the fuck? Vai lá, Melia. Você merece essa kill. Vai lá. Vai lá. Killer Lance. Não, Killer Lance não mata. É, tem que ser arma broken mesmo. O pior é que ela não mata. Isso vai tirar 60 só. A menos que ela crit. Ah! Endure! BOOM! Eu não posso deixar... Se eu deixar do jeito que tá, a Melia morre no próximo turno. Eu tenho que matar com outra coisa. A menos que a Larichal não morra pra isso. A Larichal fica com, tipo, 10 de vida. Yes! Kiss my... Ué! Kiss my yes, pessoal! Tipo, eu poderia deixar pra Melia matar, mas... É tomar dano à toa, sabe, guys? Ela quase matou o dragão. Sem arma de matar dragão. É uma vitória pra ela, ok? Qual é a chance de você errar isso? 4%? Nois. Eu não acredito que esse esqueleto borra botas consegue matá-la a Larichal. Então eu vou deixá-la ali. Mas isso aqui tá sem item de cura, né? Ela tá com uma surceola aqui, ó. Então você me dá isso, você pega o item de cura, eu vou no supply, eu jogo essa porcaria fora, eu vou no supply de novo, eu pego um item de cura e tudo resolvido. Cura o menino, tá sem um braço aqui, alguém cura o menino, obrigado. Vamos ver o suporte deles, olha. Eu espero que esse menino me fale com o menino, você pretende que eu posso ouvir ele? Sim. Check it out. Classic Lute, é, Classic Lute. Classic Lute, isso mesmo. La la la. You, over there, Mage Woman. Mage Woman. Mage Woman. Hey, hello there, Mage Woman. I will tell you to me, firstly, my name is, isn't Mage Woman, nor it's you. Why don't you lower your voice and act a little more civilized? Who are you? My boy, o Ross, chega falando assim, E aí, mano, beleza? É Classic Lute, é assim mesmo, tá certo? Luteage é demais. É tipo, Não chega a ponto de ser, tipo, Ela fazer por mal vontade, ser escrota, Mas ela é assim mesmo, é esse mesmo. Classic Lute. I'm a son of a warrior Garcia Ross. So, We are son of a warrior Garcia Ross. That's a usual name. Caramba, piadoca, hein? Ela se sentiu mal, galera, tá fazendo piada com a cara dele, tá vendo? I'm Lute, Genius Mage Extraordinary. Extraordinary, você provavelmente ouviu de mim. So, sir, son of a warrior Garcia Ross. How may I be your server to you? My name is Ross, you're kind of weirdo. Sim, ela meio weirdo, meu. Hey, you can use magic, right? Pede pra ela te falar os números da Mega Sena, Ross. Eu sei que a gente passou os últimos três meses. Não, mas aí que tá. Não, isso aí é porque Esse é o primeiro suporte deles. Eu não fiz nenhum suporte no jogo inteiro. Eu poderia ter feito, mas é preguiça ficar fazendo isso. Conforme o suporte vai aumentando, eles vão ficando mais amigos, todo mundo que tem suporte. Essa é a primeira interação deles, basicamente. Então, mas era pra ser, eu não lembro de ter feito nenhum suporte. Wow, that's really great! Well, maybe for you. For me, I'm just that good. I'm just that good, bro. It's normal. Is it hard to remember all those spells? Well, I think for an average person, it probably is a difficult task. Como é que é o nome? É narcisismo one-on-one. Tipo isso. But for me, it's simple as using a hint of fragrance when baking a cake. I have no idea what you mean. Eu também não. Não entendi. Wait a second. Does that mean even I could learn magic? My boy Ross can virar um magic night. Oh, meu Deus, que orgulho dele. No. No. Hey, at least pretend to power the question for a little bit before I'll answer. Okay, bye. Hey, wait a minute. Ai, caralho. Best decisão ter visto isso, na verdade. Ai, meu pâncreas. Oh, tem uns dog nervoso aqui, fala tu. Qual que é a range disso aqui? Beleza. Errou. Caralho. Foi bastante dano, Jesus. Oh, ok. Só um monte de olho ali, casualmente. Hello, guys. Hello. Como vão a vida? Hello. 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 O pior é que isso é kind of bait, porque quando a gente for bater neles vai vir o pessoal daqui de cima. Eles acham que eu não sei, né? Oh, você não tem java, hein? Sério. One down. Tome. Tome. Eu tô curioso sobre quem eles vão atacar. Bem curioso mesmo. Eu tô achando que eles vão focar o Colt ou a Marisa. Porque se eles forem todos pra cima da Lara e o Charles morrem. A Amélia não pode... Não pode revidar, mas a Amélia toma pouco dano, eu acho. Mesmo que seja dano mágico, eu não vejo eles dando muito dano, não. Ei, bora briga de arqueiro aqui, ó. Vem no... Cola no X1 aqui, mano. Tem mais alguém? Ah, tem a... A Little One aqui atrás, mano. George... Por que... Ah, vai... Por que todo mundo tem George Slayer, velho? Eu acho engraçado que o Joshua tancou um negócio com a cara, tipo, casualmente. Mas tipo, ah, ok. Ah, apenas uma machadada na cabeça. Eles estão indo no Joshua. Péssima ideia, ele andou com o maior dodge desse lado. Ok. Você não fez a briga de arqueiro, seu medoso. Tá bom. E o Dead? Oh! Desalora, boyos? Vai lá, criança. Mata um. Não! Curiosidade. Eu lembrei disso na última stream. Sabia que a Mirti, ela é vulnerável contra... Dragão é tipo, meio vulnerável contra arco nesse jogo. Só porque eles... Só porque eles voam. O que não faz o mínimo sentido, porque dragão tem pele super grossa, certo? Tipo, what? Pode ser... Pode dar... Pare com a sarada. Não, não a sarada. Eu mandei a Little One no meio de tipo, uns 40 caras. E aí, do nada, os arqueiros estavam com o brilhinho de vantagem, sabe? Tipo, esqueço, né? Do you die? Acho que não é uma boa troca. Sim, pois é. Tome! Amélia contra aranhas. O matchup do século. Vai lá. Poderão, sim. Ela... Quem que foram os três? Os zeros? Ela... Não foi o Joshua. O Joshua não tava lá. Tava? O Joshua tava lá no meio da porrada? Eu acho que tava. Era o Joshua e a Marisa. A Marisa e o Aperian. No meio de tipo, uns 10 malucos. Foi muito doido aquele dia. O que foi amorosa do século? O que foi? O quê? O Drs – Miro de novo? O que foi? O que foi amoroso? You don't die por algum motivo Mas you die agora Eu tô com medo dessa aranha aqui Dá muito dano na Erika Eu não acho que ela tem range Pra bater na Erika, mas É, ele não tem range Sim, foi doido aquele dia As aranhas, mano, eu não vou pra cima da Amélia não, velho Vai você Eu não vou não, velho Tá doido, tá o tamanho da aranha com medo, velho Vai você por cima com a Amélia Manda Manda o Joshua com a Amélia E o resto vai pela direita Tem cara que vai spawnar mais gente em algum momento Nesse mapa Já spawnou, eu sei Mas mais, sabe Porque o Leon Acho que não anda Ah, eles tem ataque à distância Ok, tá explicado Sério, vocês não vão andar? Vocês vão fazer o IAI Tá Eu vou aí Ok, então Bom, eu vou aí Pronto Sure Sim Casualmente, né Eu gosto de imaginar Tipo, a Amélia tira a armadura Ela, tipo Três metros Corpo Full bodybuilder Mas com essa carinha, sabe Tipo, você só olha a foto de Porfair Ah, ela é uma criança Não sei o que Ela é mó jovem, né Young girl from a small village Ela tira a armadura Tipo, bodybuilder Três metros E com voz fina ainda Tipo Hello Hello there 60% Isso é um pouco preocupante Só um pouquinho Só Só um pouquinho Só Oh my god Stop Ok, easy Eles não andam Eu não sei por que eles não andam Esses medros do caramba Vou quebrar Vou quebrar vocês na porrada Não quer andar Vai ser comido na porrada Então Vem cá Oh, na moral Se eles devem ir Outro ataque Ela ia pro saco Não brinca com isso aí não Eu vou equipar Quais são as chances Do Leon andar e atacar Boss que é um humanoide Não ataca Não anda Essa é a regra Você não pode Bullar a regra Se você bullar a regra Você é um Um miserável Pronto Fala aí A verdade Apenas verdade Nois Sorte eu tenho um elixir Pra lute Eu teria Eu não vou ter como matar Esse cara Eu só quero fazer Um ataque teste Aqui Bro O Leon é meio forte Né guys Leon é meio forte Né Rapaz Do céu Olha isso Pronto Todo mundo morto Sobrou o Zé Ruela Falei 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 que Espanava mais gente Falei Tá Pra quem a gente quer dar Kill do Leon Quem tá atrás Em level A Erika Tá meio pra trás A Erika A Marisa E a Lute Eu vou ser bem sincero A mais fraca Desse time É a Sirene A Sirene E o Cole Poderia dar pro Cole Aqui ou não I kinda don't care About deixar o Cole Mais forte Nesse finalzinho De game Eu vou ser bem sincero Ah bora Ah meu Deus É o mesmo problema Do dragão Dragão dava hit kill Em todo mundo Dá hit kill No Joshua Então seu miserável É não consegue né Pera Tem que ter um plano Isso aqui vai tirar 22 Caso ele não crit Beleza Larechal tira 10 Que deixa ele com 40 Erika Tira Meu Deus Ela come ele vivo Ah não Erika tira 22 Então vai ser 22 Ah a gente mata ele Esse turno Who cares A gente mata ele Esse turno Eu tô fazendo esse cálculo Pra nada Porque o Joshua Vai criar Critar aqui E mandar o maluco Pro inferno O que eu falei pra você O maluco tirou 40 No primeiro ataque Ai 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 Mano ele gritou duas vezes Com 10% Joshua Ser um animal Meu Deus Olha aqui Pronto Larechal Termina o serviço Tome To be fair O Joshua Pegou um level Na última tela Ele tá level 17 Eu acho E morreu Faleceu You are too strong Eaprian Claro Eu sou um chê O tempo Has come Yeah Let's finish this Ai cada um Dá um tipo Uma frase O time que você levou Cada um Dá tipo Well let's go I'll show the honor And the valor Of the Freon Pegas os knifes That's the heart Of darkness I have studied It can be Gotta doodoo my past Here we go Quando Amélia Please A gente já A gente já sabe Que você é OP Para de fingir Que você não é OP Please A gente sabe Que você é OP Come on My blade You cut deep So what lady Look Have a story For me today I I do what I can Watch your pride Father Are you sure Who's the strong Ele fala como Ele fala como Se o pai dele Tivesse morrido Tipo a gente Não tá usando Seu pai Mas não é como Se ele morreu Pera Eu tenho que dar O resultado Da Paul Deixa eu ver Paul não é você Pera Oh god Eu não consigo dar resultado Da Paul aqui Não é prediction Quantos pontos Você colocou lá Eu te dou 5k mais Quanto foi Eu te dou se eu realmente deveria ser, é verdade, é verdade, é verdade, oh, essa é a demo que deu, sim, eu já falei tudo sobre ele, quantos pontos, eu te dou os pontos de volta doida, quantos pontos você colocou lá? mais um acréscimo, i let a charles strike in the name of the righteous order and rust, ok, it's already ready, we're going for the win, eu não dei nenhum ponto, ah, vai te catar então, cadê o comando, e vai te catar, cadê? ih, não tem, infelizmente não tem, eu achei que vai te catar, toma então, eu vou te matar, acabou até a música depois dessa Jesus Christ, ele chace meu Deus, sim, era o Jesus, shut up, demon king, ninguém gosta de você, ninguém te ama eita, eita noiva, eu não lembro essa parte da cutscene não ah, a gente tá tentando prender ele de volta, beleza, espera, é só ele? Não, 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 ele spawna bicho, isso aqui é bait, boys, se você jogar esse jogo, entenda, isso aqui é bait, ah, não tem como salvar? oh boy, quem morrer aqui morreu, eu repito, quem morrer aqui morreu, oh boy, eu pensei que dava pra salvar antes, se você estiver, ele tem um e-o-e, se ele tiver um e-o-e, alguém morreu já, lose all enemies if they range into deep slumber, ah, ele tem slip, eu não tenho como tirar slip, oh no, isso é um e-o-e, não, no way, isso é um e-o-e, right? right? chopin, oh meu deus, eu queria tanto que ela pudesse usar essa spell, god damn it, oh, é pra YOLO, holy shit, ele ganha, ah, é verdade, ele tem tanto HP, que não mostra quanto HP ele tem, até você tirar um pouco de HP dele, é verdade, eu lembro disso, my boy é pra YOLO, YOLO, LET'S GO, eu não posso dar esse ataque, senão ele morre no retorno, vai lá Eprion, full YOLO, LET'S GO, eu acho que ele sobrevive, né? né? YOLO, LET'S GO, YOLO, pera, não chega muito perto não, que eu não sei, eu não sei o que esse maluco faz, não chega muito perto não, deixa o Eprion, o Eprion é a vanguarda, se o Eprion morrer, já sabe, né? eu tinha certeza que ele spawnava bicho, posso estar confundindo, mas eu tinha certeza que ele spawnava bicho, ah, ele não ataca, pera, ele não ataca? não, ele não ataca, né? não, 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 ele, ele tem que atacar, ele tem que atacar, ele tem que atacar, ele tem que atacar, tá, vamos limpar o lixo primeiro, depois a gente pensa de como a gente lida com ele, isso é muito HP? Jesus Christ, oh, oh, esses bichos são fortes, Calma aí galera O bicho aqui é forte Eu achei que o negócio ia ser um passeio no parque Amiga, colega One down Eu não Eu acho muito estranho, ele deveria atacar Mano, que Layhead é tão roubada Meu Deus do céu Só um teste de dano Quanto ele me dá 17, ok, isso é perigoso Ok Ok, nice Eu não vou atacar ele ainda Porque eu não sei Porque o primeiro turno Eu não sei como funciona Tipo, se ele invoca coisa Ele não ataca Sabe? Ele tem 10% de chance de crítico Sabe o que isso significa, boys? Time pra alguém morrer por causa da RNG Olha que legal Eu vou limpar esses Trash mob aqui Aí depois eu vou pra cima dela Oh, oh God Oh, 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 oh Ei, ei Gente, a gente tem um probleminha aqui Um pequeno probleminha, sabe É tipo, não é muito grande não É só um probleminha, sabe, gente Eu tenho Restore, mas eu não tenho Restore em área Quantos turnos Quantos turnos Esse é o problema Porque, tipo Eu não sei se ele Eu não sei como funciona IA dele Eu devia ter falado um Save State Antes de vir pra cima Antes de fazer essa tela Deveria, né Porque assim Se ele Ele usou Ele não tem mais AOE, certo? Se ele só faz isso com Pera, o que que é isso aqui? Eu não sei o que que é isso Vamos supor que, tipo Ah, beleza Ele dá o Sleep E aí depois ele não Tem mais AOE E aí todo turno Ele fica alternando Em ficar parado Ou Summonar Bicho Beleza? Se ele só fica parado E Summonar Bicho Não tem problema os Sleep Se a gente se vira, sabe Agora Se ele fica alternando Em Summonar Bicho E andar E atacar Aí ferrou Porque se ele ficou parado Se ele ficar parado E ele não se mexer mais Não tem problema Porque ele só vai dar dano no Joshua O Joshua tanca uma porrada dele Tenho certeza Ou não sei mais Porque ele não tá com a arma Enfim Dá pra socorrer o Joshua A qualquer coisa Entendeu? Eu não sei como a IA dele funciona Esse que é o problema Tipo Eu tiro o Joshua daqui Eu não sei se é o Worth Eu vou deixar o Eprin do lado dele Pra tentar beitar algum ataque Porque o Eprin sobrevive Um encontro com ele Deixa eu ver meus cajados Eu não tenho um cajado Que restore em área Sacretion Staff The Staff Of Latona É, eu não tenho Fortify Não, é só um É, eu não tenho Eu vou torcer Eu não sei se a Laryl Shau tem Maestria o suficiente Depende pra esse também Trade Give Latona pra ela Latona Restore All allies As well Allie Status Holy Shit Isso cura Eu E Full HP E tira Status Oh my God Faz isso Meu Deus Do céu Broken 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 Laryl Shau MVP Bora Bora pra cima dele Só bora Vai lá Ame Vai lá Ame A primeira Apeitar o demônio Tem que ser o nosso próprio demônio Tome Pacito Pacito God Let's go Ai 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 Loreal Sim O problema é se ele andar Se ele andar ele mata alguém Ele Se ele andar ele mata alguém Eu poderia deixar a Marisa aqui Torcendo que a Marisa tanque Um ataque dele Mas se ele andar ele mata alguém Bom Ele não mata Mata Ele Será o Orph Cercar ele Só pra ter certeza que ele não vai andar E atacar alguém que eu não quero que ele ataque Seria o Orph Porque o Ross e a Marisa Ficam muito low Mas elas não morrem pra ele Num ataque My boy já tá morrendo Pera 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 Que que é isso aqui Já dá pra saber Quanto HP ele tem My boy já tá morrendo Ele dá 38 de dano na NM NM vai pro inferno Se tomar isso Lute Qual é a sua situação Meu Deus Se é assolada por ele Muito hard Não Pera Eu acho que é o Orph Eu vou fazer isso Pode ser a Bad Play Se for a Bad Play Meus pêsames Alguém vai morrer Se for a Bad Play Mas Eu não confio Eu não confio Em nenhum Minion Nesse jogo Beleza Deixa assim mesmo Como você morre pra um shot Pra ele Você vai pra trás Eu tenho que Pera aí Deixa eu Posso pegar Não Eu tenho que curar A Ame Mas eu não tenho Se eu deixar Loot em range dele Provavelmente ele ataca A distância Vamos ser sinceros Tá Isso só significa Que o Aprian Eu vou ter que tirar O Joshua dele No próximo turno Mas sure Ninguém deveria morrer Pra cá Ok Pode sumonar Não tem problema Eu ainda vou deixar Esses quatro Sorteando ele Tem dois Ele sumotou Dois dragão Boys Ele sumotou Dois dragões Que engraçado Eu precisaria Muito do Joshua Agora Na moral Oh my lord Como eu mato Esse dragão Eu sorri Eu só choro Vai lá Ross The Dragon Slayer Oh meu deus Esses dragão Bom Eu tenho Outro Outro uso Do Do Latona Eu posso Simplesmente Ir pra cima E lá Deixa o Latona Cura todo mundo Let's go É Porque Os dragões Não dá pra confiar Nos dragões Ah Eu não sei o que eu faço Eu não sei se eu confio nele Porque eu não vou conseguir Matar tudo Esse turno Eu confio que o Demon King Não vai andar Não deveria Tipo Eu consigo matar Um dragão Aqui Não consigo matar O segundo Porque a Erika Tá com Carregando alguém A Nieme Consegue matar Um dragão Dificilmente Provavelmente não A gente faz A aposta De que ele não Vai atacar Ninguém Pera A gente pode Matar ele O que eu tô falando A gente vai pela kill A gente vai pela kill A gente vai pela kill We risky A gente vai pela kill Seria tão engraçado Se a gente matasse ele A gente ainda tem que matar Os bichos E os bichos Começam a gente vivo Não é Eu não tem que matar Né? Eu não tenho como ir pela kill Eu só tenho um bom DPS Que é o Wepring Wepring tira 48 Dele Falta outra pessoa Pra tirar mais 48 A me tira 36 A me tira 36 Mais 48 Dá 84 Se não dá Vai 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 dar Vai lá Ai 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 Eu preciso de um herói Alguém pra tirar 18 Webelievers Webelievers ou não Na Niame Que a Niame vai acertar Esse 80% Webelievers ou não Webelievers ou não É exatamente o que precisa Pra matar ele Mano é um 80% Velho É um 80% Velho Yolo Vamos lá Vamos lá Nieme Uh 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 Agora vem a realização Que a gente tem que matar Os bichos também Caramba De todas as pessoas A Niame Dá o Last Hit nele Vamos lá De todas as pessoas Joshua Aprian Amélia Quem mais Quem é dos deuses A Little One Larechal Todo mundo Velho Nieme Dá o Last Hit Ai caramba Nossa Mano Larechal Larechal Amélia E a Yepri MVP Vem Culpa do Joshua Que da To be fair O Joshua Fez uma Pra Deus Ver Ele tomou A gente Não sabia Como o Sleep Funcionava Ok Tinha que ser Muita Fazer O Mal A Cada O Josh Eu acho Que é o Maior Level De Todo Mundo Ele tem Level 18 Meio Sad Que eu Queria Atacar Ele Com a Larechal Mas A mesma Coisa Do Os Três Últimos Boss É a Mesma Coisa Eles Dão Dano Absurdo Eles Tipo Geralmente Dão Um Hit Eles Dão Mais Do Seu AKP Total Mas É Porque Eles Tem Tipo Arma Sagrada Sabe Esse tipo Coisa Ó Zeramos E Ninguém Morreu Boys Não Temos Nenhum Morto E Acho Que A Gente Só Falhou Em O Que Duas Três Telas Não Não Andai Falar Para Você Que Eu Quase Deixei Alguém Morrer Na Última Tela Eu Não Sei Quem Morreu Para O Dragão Mas Me Deu Tanta Raiva É Josi Você Tem Que Voltar A Ser Príncipe Agora Meu Fiote Renak Filha Da Mãe Cadê O Renak Renak Tinha Que Para O Cemitério Ele Não Merecia Voltar Para Casa Não Miserável A Mirti Deveria Virar A Rainha Dos A Líder Dos Dragong Kind Agora Porque Agora Eles Falam Que Acontece Com Inos Depois Que Acabou O Joga Eu Não Lembro Que Eles Falam Da Mirti O Com Com Mais Conhecido Como Abridor De Abridor De Garrafa Isso Serve Para Isso 7 Who 7 More Like Who Não Dá Para Esquipar Isso Vai De Depois De Muita Festa É Hora De Todo Mundo Para Casa Agora Cada Um Seguir Pegar A Mochilinha E Andando A Distance Can Be Magic Somehow Bro Só Constrói Um Monotrilho Entre Os Países Easy Forehead Ela Deixa Vai Embora A Little One Vai Com Com Um Mestre Lá É Provavelmente A Mirth É Verdade Acho Que Ela Vira A Líder Dos Dragon Kind Dos Manectus Porque O Pai Dela Era O Líder Ele Morreu O Segundo Shed Do Jogo Não Usamos Você Esse Play True Infelizmente One Day We'll See Who's The Better Bro Você Acho Que Em Milhões De Anos Você Vai Ser Melhor Do Que O App Pr Acontece Algo Aparentemente Aconteceu Alguma Coisa Em Grado Que O Epp Vai Checar Não Sei Por Que Era O País Do Leon Que Foi Ferrado Pela Guerra Eles Perderam A Guerra Sobrou Alguma Coisa Lá Não Cadê O Que Acontece Com Cada Um Cadê Cadê Eu Quero Saber O Futuro Deles Cadê Best Best Grill Best Grill Se Não Acha Best Grill Você Tá Errado Ok Eu Esqueci De Fazer O Negócio Para Última Tela Mas Foi Tão Rápido Eu Acho Que Eu Morrer Pelo Menos Uma Vez Não Walter Pista Shit Tá Isso Che Secret Teoria Aquele Menininho Ali É Filho Da Dancer Só Porque Eles Tinha O Cabelo Da Mesma Cor Não Question Meus Métodos Aqui É Porque A Erika E O E A Imagem Quem Matou Ele Foi A Neymi Ok Tava Aparecendo Um Anão Hoje Eles Lançaram A Vamp No Princess Connect Sabe A Vamp Do GPF E A Vamp Tem Uma Linda Com Ela Tem Um Dragãozinho Dela Ele Viu A Vamp Falou Mano A Vamp É Filho Da Romare Só Porque A Romare Tem Um Dragãozinho Pequeno E A Vamp Também Tem Um Dragãozinho Pequeno Excuse me Why Amélia Tinha que ser Amélia A Nieme Só De cantinho Só Tinha que ser Mais a Amélia O Epian E A Larixal Carregante E o Joshua Dormindo Do lado Cadê a fanart Disso Eu quero a fanart Disso Você pode colocar Quantos fios Você quiser Eu não me sinto mal Pelo Pelo Leon Aí o número De turnos 14 Do 18 30 Turnos Forte Rhinag 57 Landing 57 Eu tenho quase certeza Que o 57 Foi a tela Em que eu fiquei Farmando A arena Aqui O que acontece Com cada um Bora Ah Não dá pra dar speed Nisso God Eu tô com medo Ó Sete 32 Batalhas 20 Vitórias Holy Shit Nenhuma derrota Sete Retorn To Renai If Epian His Fellow Canais Dedicado Serviço Made Him Most Trusted And New King And Queen Guardsman As Well Most Famous Ele ficou Famoso Pronto You Did The Fame Friends Quem liga Pro Friends Como Eu tô com medo De dar um full skip Eu tenho um skip Ok Bro Guilham 73 Battles 525 Vitórias Cadê Tá meio baixo Aí né Meu amigo Guilham Retornou To His Home Of Freya Where He Continuou To Serve The Crowd Faintful He Just Continuou Na mesma Posição Que Ele Apenas Os Olds Lembrarão Do Modor Of The War Modor Continuou To Serve To Royal Family He Using The Served To Guide To King Innes E King Hellen Before Him Vanessa 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 Aquele cara Lá Deitando Vanessa Deu OG Pegasus Knife Remed Ativido To Airbone Knife Freya Army Rebuilding Determade Becan Standard To Fe Knife Spear Ou seja Todo mundo Paga Um Pau Para 4 Battles 103 Vitórias Velho My Boy Return To Village Helping Rebuilding Of The Band Of Attack Years Later He Sets On His Own Imperfect His Fighting Ou seja Ele Ficou Muito OP E Voltou A Morar Num Vilarejo É Isso Vanessa One Lose Sério Tadinha Se bem Que Ela Passou Pra Caral Pega As Knife Só Passam Nesse Jogo Garcia Who Cares Who Cares Ah Ele Exército Sério Rapaz Ele Voltou Pro Exército Zero Battles Nunca Usamos Maluco Colme 82 Battles 22 Vitórias Colme Só serviu Pra dar Passito E sair Correndo Abrindo As Lata Tudo Ele Refuse The invitation To become A spy Of Renan Returning To His Home Town His Pan Over Rest Of His Days As Shirviz Rogue Ele Virou Peter Pan Niemi 162 Battles 110 Vitórias Let's Go Nie She Return To El Tem Mais Vitórias Do Que O Ross Se bem Que O Ross Tem Mais Battles She Return To Revealed In Past The Days In Peace Quiet Years Later To Archer Structure Legal Como Como Ficou Isso É Então Se Eu Tivesse Dado Class Promote Nele Para Rogue Que É a Classe Do Olho Junto Ele Poderia Ter Abrir Coisa Sempre Usado Lockpick Mas Eu Nunca Dei Promote Nele Eu Acho Ou Se Dei Eu Transformei Ele Em Assassino Não Sei Aí Ficou Ficou Só Tristeza Arthur Who 130 Vit Uma Loss Mentira Apenas Mentiras 130 94 Let's Go Let's Return To Renate She Spent Far Last Time Locking In Library She Grew In A Great Wild Traveled Sage Provavelmente Ainda Snob The Man My Man Jason Born The Tempest King Bro Eu Queria Ter Um Apelido Tão Bom Tempest King Desculpa She Return To Jeanne Rul É Ele Virou King He Skilled In He Grow Great In General From Which Has Never Before He Grow Out Degree His Love Of Travel Games Ah Ele Parou De Ser Um Viciado Em Gacha Game Feels Bad Mendigo Sim Mendigo Bro Você Lembra Da Latasha Lembra Da época Que A Gente Usava Latasha Como Healer Cringe Apenas Cringe She Dedicated herself To Her Easy Grief Ela Apenas Continua Fazendo O que Ela Fazia Basically Ford 130 Lutas 80 Vitórias Só Com Cadeada Lute Basically Mais Kyle Who Kyle Who He Seria Renda Continua No Change He Became A Battle Commander Against Much Tross Who Cares Tanya The Winged King Bro Esses apelidos Parece que Eu to Lendo Claymore De Novo 110 Vitórias 110 Battles 86 Vitórias Nada Ah Eu não Vi O Dela Eu Tava Vendo As Vitórias God Dammit Inez King Estratégion Infelizmente A Gente Não Us Shad Feels Bad Você Virou Rei É Isso Pronto Bro KDA Da Sirene Vamos Falar Sobre Isso 34 Lutas 28 Vitórias Ela Lutou Pouco Mas Ela Quase Tem 100% KDA Velho Sirene Continua Con Regrace Ah Fuck Não Dele One 200 Battles Velho Ela Com Maior Número De Battles 120 Vitórias Forte Sentiu Aquelas Quatro Luzes Depois De mudar De provisão Man Ela é só uma inspiração pra todo mundo Ela viveu a vida sendo Ayaya Do seu Ru Depois A gente Vê o que Aconteceu Com todo mundo A gente Não liga Pra esse Cara Né Shut up Cole 61 44 Duas Logos Cole Return To Grado Eu to Curioso Quem Virou O Rei De Grado Morreu Todo Mundo Velho Ele Ele Descobriu Leon Vigens Ele Descobriu Ele Descobriu E Descobriu E Sentido Ele Ajudou A Reconstruir O País Depois Foi Embora The Best The Best Wife The Queen Of Light 72 Battle É Pouca Hope You Have Broke You Piece Of Shit Some Renac Back To Rouser And He Forced To Return He Was Never Able To Escape His Servo Ha Fuck You Renac Tem que Trabalhar Até Morrer Or Ou seja Continua Trabalhando Até Morrer Nice Geric Rua A gente Não usou Você Sorry Feels Bad A gente Só descobriu Que você É a Mãe Do Menino Lá No Final Do Jogo Mas Aparentemente Ela Teve Sucesso Sendo Dançarina Nice Pra Ela O Anão Continua Restando Smodeling His Arb Of The Trees Sala Eventual Bride Of Different Pets Ok Ele Começou A Viajar Sozinho Mariso 160 Battle 105 Vitórias Nice É Um KDA Muito Bom Pra Quem Entrou Mais Tarde No Judo Ela Tem Tipo O Dobro De Luta Que A Que Menina Que Entrou Mais Tarde Esqueci O Nome F*** Ela Tem Tipo O Dobro De Luta Da Sirene E O Dobro De Vitória Também Storm Grill Sim A Gente Não Usou Você I Literally Don't Oh The Little One The Little One 44 Battles 24 Vitórias É Porque A Maior Disso Foi Archer Tentando Acertar Ela After Abiding For A Vaprian She Retorn To Dark Woods She Live Long Full Life Several Peoples Of Can Peer Inconferred By Their Memories Of Dear Friends Awww 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 Ops Awww Erika The Restoration King 145 82 Nada Mal Gente A Erika Nunca Foi MVP Da The Chad The Boy The Only One 167 108 É Um Poco Tá Tá Errado Isso Você tem Mais Vitória Busy Is waiting For E Ortonio Of It 9 He Overs Overs Rebuild Not And To The Intercontinent Of Magval His Work Was Difficult But His Suspense Make His Legend Chad Apenas Chad Jujuuu Here's the Thing Você pode Continuar Jogando Isso Aqui Se Você pode Dar Restart E Jogar A Torre A Torre Você Vai Subindo E Você Pode Recrutar Os Inimigos E Alguns NPCs Dela Eu Não sei Qual Das Duas Mas Dá Pra Você Fazer Isso Tanto Que Eu Lembro Que Dá Pra Você Recrutar A Mãe Do O Leon Dá Pra Você Recrutar A Mãe Do Joshua Dá Pra Você Recrutar Um De Gente Enfim Uma Coisa Que Eu Lembro Que Dava Pra Fazer Que Era Link Verena Eu Fazia Muito Isso Você Pega Uma Data Por Exemplo Você Pega Isso Daqui E Você Pode Fazer Tipo Por Por Exemplo Erica Erica E Aprian Eu Adoro Eu Passava Muito Tempo Fazendo Isso E Aqui A Gente Coloca Sei Lá O O Joshua E A Marisa B Vou Fazer Mais Um Só Pra Ter Três Times No Menino E Aqui A Gente Faz As Pegas As Knives Certo E Aqui Você Podia Ficar Praticando Com Fazendo Tipo Mini Matchups Com as Unidades Que Você Tem Sabe Eu Fazia Isso Direto Isso Era Super Legal Nesse Caso A Gente Conta Eu Não Lembro Se Dá Pra Você Fazer Em Que Você Não Controla Ninguém Mas Você Quer Testar Será Que A Erica Conseguia Ganhar Do Joshua Tá Aí A Resposta Não Vai Até Todo Mundo Morrer Nossa Sim Era Super Divertido Eu Ficava Fazendo Isso Dia Todo Vai Quem Vai Ganhar Vai Ser A Marisa E O Joshua Por Causa Eles Tem Armas Melhores Marisa Consegue Solar Os Dois Não Se Usar Isso Aqui Isso Aqui É Me Roubado Quase Quase Perderam Tá Vendo Eu Ficava Fazendo Esse Dia Todo Aí Se Não Me Engano Dá Pra Você Trocar Você Pode Colocar Névoa Você Pode Colocar Por Survival Tipo Você Não Ganha Nenhum Ponto Você Pode Colocar Tipo A Condição De Vitória É Quem Tem Uma Unidade No Final Não Por Ponto Você Pode Colocar Para Equipar Alguma Arma Automaticamente Era Super Legal Eu Devo Ter Jogado Mais Isso Do Que O Próprio Jogo Não Tô Nem Brincando Aqui É O O O O O O O Can Tem O Amelian Dos Outros Três Times Bora O Maior Problema Aqui É O E Não Sei O O O O O O e o Joshua, esses são os maiores problemas vamos nisso aqui ih, logo de cara oh f*** oh f***, perdemos a gente não ganha mais alguém ataca o Eprin aí na moral galera, ataca o Eprin aí oh mano, os Pegasus Knav tem um... nossa, viraram paçoca Jesus Christ oh bro, acho que a gente nunca é isso aqui não a gente tem que deixar a gente não mata o Eprin oh f*** a gente pode matar a Vanessa oh f*** a gente não ganha isso aqui não help Fede help oh f*** a gente pode tentar só vai dar um de dano sure miss ah, o Joshua tá atacando a gente também que isso mano oh 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 complou, complou, complou aí morre aí também vacilou ele não morreu? vai lá Joshua, tira isso, boa, 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 boa ok, ok, ok 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 tá em range de kill I swear to God se você errar esse 79% Amélia nice, nice oh, 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 oh calma, calma calma dá dodge no Joshua é 50% come on oh oh meu Deus, ok o único problema agora é a Vanessa eu acho eu não acho que a Erika consegue matar a gente holy sh** com esse dano talvez ela consiga isso vai lá Marisa, crita ela, crita ela ela dois ataques, dois ataques não humilde, ok quem a gente tem mais medo? da... da Erika ou da Vanessa? da Erika a Vanessa legítimo dá 3 de dano pra gente holy sh** homem 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 ela tem que critar a gente tipo duas vezes pra matar a gente e ela não critou o primeiro ataque fuck you Vanessa porra let's go com isso sabemos quem é o ser superior desse jogo quem é o ser superior desse jogo of course ame ame sama tá vendo como isso é divertido? eu não sei se vocês conseguem entender ai ai ta bom velho nice game tá essa daqui vai pro youtube essa daqui ela todo mundo foi que zoe dela mesmo depois dessa uuuh noice mas eu queria jogar o o segundo Fire Emblem o Fire Emblem da Lin que é o depois desse que eles fizeram ah esse daqui demorou tanto pra pra zerar nice game eu também queria jogar eu queria voltar pro blaze pro Adra Union vou voltar tentar fazer o Adra Union e Blaze Union no Hard Mode mas as vezes os dois são grandes pra caramba se bem que se você não estiver lendo a lore é bem rápido eu acho bem rápido sem contar que você morre right? ahn o que mais que seria jogar? e eu queria muito jogar qual que é o nome? Reviera de Promestland Reviera de Promestland dessa época é tipo um dos meus jogos favoritos também é do mesmo é do mesmo dos caras que fizeram blaze Union e o Adra Union eu adorava aquele jogo também eu adorava aquele jogo também melhor ainda não mas eu acho que antes de começar alguma coisa se bem que dá pra fazer tipo RPG Maker e aí já começar outra coisa cadê Barão? você gastou seus pontos? mas eu ia te perguntar você quer realmente Barão Moon Forst do que o jogo das bruxinhas o segundo jogo das bruxinhas porque o jogo das bruxinhas tem 3 jogos né? eu esqueci o nome dele eu esqueci o nome dele mais ou menos você realmente prefere isso? I don't mind I don't mind both mas eu tenho que adquirir ele de novo eu não tenho ele no PC a price tipo erra sure mas aí mas aí dá pra começar dá pra começar começar Battle Moon e algum RPG Maker eu vou ter que tirar uma live de dezembro não dá pra fazer pra próxima live é 100k cada jogo não mudou o preço só você usa também porque eu mudaria o preço não é mesmo? mas eu tenho que adquirir ele não tem no PC e dá pra começar Barão Moon e algum RPG Maker eu tenho que achar algum RPG Maker pra jogar que eu queria muito que fosse IB mas IB ta muito caro velho Donner humilde 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 deixa eu ver cantar o IB eu posso tipo eu tinha um monte de RPG dá pra achar alguma coisa no IT ou deixa eu ver não que eu vá baixar agora melhor ver IB Steam IB ta mó caro velho ta 30k ainda não ta? se baixasse pra 20k eu comprava fuck baixou pra 26k ainda assim não 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 pera pera eu acho justo se for mais se for 10k se for tipo mais barato do que Valhalla se for tipo muito mais barato do que Valhalla se for tipo do que Valhalla e eu não sei escrever mano tem um jogo chamado Happy Valentine's Day hello? excuse me pera cadê eu do que Valhalla eu não ah esteem quanto ta Valhalla? ta o mesmo preço que Valhalla desculpa desculpa no shot ah meio mancada falar que não vale a mesma coisa que Valhalla mano mano Valhalla é um jogo muito bom eu sou meio baba ovo de Valhalla meio mancada fala um jogo que você acha fair o preço que ele tem tipo Valhalla vale 30k Valhalla vale quanto ta Madfather? deixa eu ver quanto ta Madfather Madfather ta 20 do e eu acho pricey eu acho pricey to be fair eles fizeram remake em todos os sprites do jogo yeah e são basicamente 3 jogos em 1 porque tem tem o prólogo e tem a continuação né são tipo 2 ou 3 jogos em 1 e é tá to be fair Madfather vale isso idol manager Alice Madness return tem na Steam se bem que Alice Madness vai ta tipo sem conta né mas jogo de console geralmente fica sem conta quando vem pro Steam what? ta 60? se bem que é jogo antigo mas ta 60? muito sério muito sério se bem que esse era um jogo de playdohr mas eu não sei hein vai aqui que é jogo antigo que é jogo antigo que o jogo de novembro não sei quem ela e em seu jogo de playdohr e eu o jogo de 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 jogo Rapaz, tá barato eu acho Mesmo sendo um jogo antigo É tipo Witcher, né? Witcher baixou tanto o preço Que meu Deus O que é da 80? Disgusting Disgusting Ah, eu acho algum RPG Maker no Witcher E dá pra fazer no mesmo dia com Battle Moon Wars O problema é que vai ficar sem draw, eu acho É, vai ficar sem draw Por que eu tô esticando o tamanho dessa live? Pra ter que baixar mais coisa depois Porque eu sou um idiota, né? Peraí, deixa eu Vou pra Pecorine Ficar enrolando no Pecorine por uma hora Podia ser pra Conterside Eu sempre não faço nada E eu kinda queria Jogar Yu-Gi-Ohm Se eu fiz o stream de Yu-Gi-Ohm É uma bosta Melhor não Witcher fica 20 na promo também Sério? Mano, eu vivo vendo promoção de Witcher Tipo Por um preço bem Bem razoável Toda hora entra, né? Mas não Eu não É, eu vivo vendo Na verdade Tá, Red, Conterside ou Opeco Ou uma musulman Deixa eu escolher Eu queria fazer Yu-Gi-Ohm Mas Yu-Gi-Ohm é só lag, velho Tá uma dola Peco, tá? Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau